Oi! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo de Roblox aqui nesse joguinho, que eu não sei o nome, mas, é esse aqui, esse joguinho, que eu não sei explicar. E eu tenho que ter que ir pela bancófila. E, gente, quase que eu não trago vídeo pra vocês também, porque meio que eu estava um pouquinho moente, tipo hoje mesmo, eu estou aqui doendo, estava com febre, gente. E aí, gente. Um, seu presente. mais um gente Tá disputado, tá disputado Eu vou botar outro Ganhei! 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 Toma! Eu toquei na menina, menina, caiu do nada Eu não esqueci como engota Meu olhinho já está Não dá pra pular Eu tô rindo que não dá pra pular Deixa eu ver a minha pinta A minha pinta já caiu ou não E caiu Ninguém viu que teve um alça aqui não Eu só tenho uma pinta Eu não sabia, também ficou uma coisa bem diferente Vou esperar pra outra partida Eu não vou passar e não vou passar Gente, não... Não teve vencedor Não teve vencedor Não teve vencedor Não teve Ah, o rosto só tem dois bloquinhos Eita, 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 cadê, 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 cadê? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.